Me empacotei todo, menino. Quando pulei de dentro da caixa, quem tava lá na frente? Julesca e suas seis irmãs. E ela... Ai, Zé, que bom que você veio. Mas como que você soube? Ah, minha filha, como é que eu soube? Pra eu descobrir, eu tive que ir no pai de santo, mexer nos bagos dele. E ele ainda queria passar um sabuco ne mim. Uai, aí ele te falou da situação de papai. Que situação de papai, menino? Ele falou, foi da minha. Que que seu pai já aprontou? Uai, Zé, ele morreu. Hoje é o velório dele. Fruta que partiu, amém, creme dos pais. Eu vim, foi lembrar o defunto. O que que é, Zé? Eu falei, é que bom que a gente tá junto. Cê besta, e agora? O trem tá é morto, eu vou ter que lembrar o cadáver dele. E ainda tem que virar ele de costa. Peraí, já sei. Julesca, seu pai me confidenciou naquele campamento. Que quando morresse, gostaria de ser colocado de bruxo no caixão. Pra não ver o sofrimento de vocês. Uai, Zé, se foi pedir de papai, então vem cá, me ajuda a virar, hein? Só enquanto viramos o defunto, aproveitei e meti a língua nas costas dele. Julesca começou a xingar. Seu necrófilo, deixa o papai em paz. Peraí, ele tá mexendo, lembra mais. Ah, nem creme dos pais. Chama o exorcista. Tchau. 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 Tchau.